E fumaça na pista pode ter provocado o acidente com sete veículos ontem à tarde em São Joaquim da Barra. Nas imagens é possível ver a nuvem branca tomando conta do local. Um caminhão cegonha estava entre os veículos envolvidos. Duas pessoas foram socorridas em estado grave. Caminhões pipa da concessionária e também da prefeitura atuaram no combate às chamas.